Eu achava que todos os meus problemas já estavam resolvidos e finalmente eu iria começar a ter paz na vida, mas eu estava totalmente enganada. Depois de tantas coisas que já aconteceram comigo, palhaço me perseguindo, a giota me cobrando, a esloca do meu marido, as coisas estavam começando a melhorar. Quando do nada, essa pirralha melequenta surgiu pra me perturbar a minha vida. Tudo começou quando ela apareceu no meu portão pedindo pra que eu desse doces pra ela e é óbvio que eu disse não. Só que depois disso tudo, ela começou a fazer de tudo pra se vingar de mim. Ela pichou o meu muro, jogou ovo podre na minha cunhada Lavínia e até tentou separar a minha melhor amiga Stephanie do seu namorado. Eu já não aguentava mais até que eu decidi que precisava me mudar e os dias de paz voltaram a reinar na minha vida até agora. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Gente, não vou mentir. Já é mais de 10 horas e eu tô na cama hoje. Não acordei legal hoje. Ai, tem muita coisa ainda que eu preciso conversar com vocês. Coisas que estão acontecendo, mas isso é um assunto pra um outro vídeo. Eu hoje acho que vou desmarcar todos os meus compromissos, porque sério, hoje não tá sendo um dia bom pra mim. Não consegui levantar da cama até agora. Mas enfim, eu vou tomar o banho, trocar de roupa. O que foi isso? Eu tô louca. Eu escutei gente correndo aqui em casa. Manu? Nayara? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, gente do céu. Tem fantasma. E quem é que é essa? Tem fantasma na minha casa. Tem fantasma. Tem fantasma. Tem fantasma de criança aqui na minha casa. Gente do céu, tem fantasma. Eu tô toda arrepiada. Toda arrepiada. Tem fantasma de criança na minha casa. Misericórdia. Meu Deus, eu tenho fantasma. O que que eu faço? Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Calma, calma, calma. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. Calma, calma, calma. Respira, Patrícia. É só você ir. Você falar que não dá pra ficar aqui. Esse é o que vai te bater? O espírito falou que vai me bater? É isso mesmo? Não, eu vou ter que falar que eles vão ter que sair. Tem que sair. Agora eu moro aqui. Meu Deus do céu. Tem fantasma na minha casa. Eu juro. Gente, não é zoeira. Não é zoeira. Eu tô falando sério. Eu vi quatro crianças correndo. Eu tô vindo a risada. Eu tava vindo nesse quarto e é o quarto de criança ainda, gente. É o quarto de criança que tá vindo a risada. Meu Deus do céu. Gente. Você achou que eu não ia achar esse nome dele? Como é que é? Minha filha, você quer... Você quer me matar do coração? Não. O que vocês estão fazendo na minha casa? Não. O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Meu Deus. É um pesadelo. Só pode ser um pesadelo. Só pode ser. Eu acho que... Não, pera. Eu vou voltar pro meu quarto. Eu vou dormir de novo e eu vou acordar. Porque eu, sério, eu devo estar dormindo ainda. Eu devo estar dormindo. Pera. Eu devo estar dormindo. Calma, acorda, Patrícia. Acorda, Patrícia. Acorda, acorda. Acorda, 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 acorda. Me belisca, me belisca. Ai, 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 ai. Eu devo estar sonhando. Calma, deve ter sido um sonho, uma miragem. Eu não tomei água ainda. Fiquei até mais tarde na cama. Alguma coisa deve estar acontecendo, né? Eu vou descer lá embaixo e ainda não tem um bando de criança aqui na minha casa. Não tem, tá tudo bem. Eu vou descer lá e vai ser loucura na minha cabeça. É isso. Gente, eu acho que já sumiu já. Eu acho que... É... O que que tá acontecendo aqui? Saiu da minha casa! O que que é isso? O que que você fez, Duda? O que que você fez, Duda? O que que é isso? Tem um complô na minha casa? O que que é isso? O que que é isso? Gente, o que que é isso? Mano, sério. Não, chega, chega, chega. Chega! Eu quero vocês quatro fora da minha casa! Agora! Vamos fora da minha casa. Eu não convidei ninguém pra minha casa, eu não chamei. Nossa, Duda, você não disse que ele podia ficar aqui? Ah, a Duda disse que podia ficar aqui. Mas eu disse que ela era chata. Mas eu sou chata mesmo, eu quero que vocês vayam embora agora! Anda, gente! Por favor, deixa! Por favor, deixa! Por favor! Por favor! Parece um pesadelo. Eu acordei e do nada tá cheio de criança na minha casa. E assim, eu não sabia que vinha. E eu não conheço! E eu não sei o que elas estão fazendo aqui e o que elas querem. E onde vivem, o que comem, como se relacionam. Eu tô falando, parece Discovery Channel, né? Não, calma. Respira, Patrícia. São quatro crianças, quatro menininhas. Vamos relaxar, vamos respirar, vamos conversar de boa. Às vezes elas só estão curiosas, né? Às vezes a Duda só trouxe pra apresentar a casa. Então, calma. Vamos respirar e vamos conversar com as meninas. Vamos respirar e vamos respirar e vamos respirar. Gente, sabe o que que é? Desculpa, tá? Eu tava ouvindo a conversa. Sabe o que que aconteceu, né, Duda? A festa do pijama, né? Do pijama? O pijama não vai ser na casa dela? Porque vai ser aqui na minha casa. Né, Duda? Cabeia, calmoco. Vai ser aqui na minha casa. Né, Duda? É. É? Vai ser aqui em casa. É. É, né, Duda? Essa mansão, né? É. É por isso, né? É isso, gente. Que não vai ser na casa dela. Porque a mãe dela falou comigo. E aí a casa dela tá em reforma agora, né? Porque tem oito andares e meio na casa dela. É. E aí ela vai fazer aqui na minha casa porque tá em reforma. Né? E como eu sou muito amiga dela, amigona do peito, né, Duda? Ela vai fazer aqui. Tá bom, galera? É. Que legal, amiga. Aham. É. É isso. Então, meninas, mas a festa vai ser bem silenciosa, bem quietinha. Todo mundo só dormindo, né? Sim. É. Aham. Ai, ai, nessa casa trouxe quatro suítes, LED em cada cômodo, uma piscina, hidromassagem. Ai, ai, vai ser perfeita essa festa no pijama. Uau! Uau! É, então, uau. Tenho um problema. Eu gosto de trazer meu primo é porque a minha mãe não deixa eu vir se eu não trazer ele. Mais uma criança? Pode, né, pra criança? Pode. Pode, né? Pode. Aê! 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 É. Então a gente pode conhecer onde vai ser a nossa festa do pijama? Vocês querem conhecer a casa? Sim! Agora? Sim! Ai, que alegria, né? Né, Duda? Fofinha, né, Duda? Fofinha, né? Lindo, né, Duda? Lindo, olha. Eu adoro essa menina, adoro essa menina. Vamos, então, conhecer a casa, gente? Bora. Bora. Ai, meu socorro. Aqui, então, é o primeiro quarto que dá pra duas de vocês dormirem, tá? Tá, mas não tem ar-condicionado? Não, por quê? Nem é tão chique assim. Nossa, sincera, né? Sincera você, né? Né, Duda? Sincerona tua amiga, né? Não tem um pouco. Aham. Não tem uma boca. É. Vamos, então, conhecer o próximo quarto? Fofas as suas amiguinhas, né? Fofíssimas, né? Ai, aqui tem um banheiro, tá, gente? E aqui é o outro quarto, que esse aqui já tem ventilador. Tá melhor pra você? Pra você, tá bom? Tá. Tá, Duda, tá do teu agrado, Antanela? É. É? Eu tô tendo a ciência, socorro. Enfim, gente, vamos descer lá pra baixo, então, que vocês não conhecem o terceiro andar ainda, né? Não, não. Bora? Me ajuda, por favor, por favor. Não aguento. Aqui, meninas, o terceiro e o último andar. E a diz que é a casa de Rico. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tem piscina. Um momento. Vocês viram, né? Nossa, incrível, né? Explorando tudo, correndo assim, se arrebentando tudo, né? Não pula, não, não pula, não pula. Não pula na piscina, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fofinha. Não pula na piscina, tá bom? Né? É isso, então, gente. Gostaram da casa? É bem pequena, mas tá bom. Isso, então, aí a festa do pijama, Duda. A festa do pijama é semana que vem, né? Não, é hoje. Não, pera. Calma. Só um minutinho, gente. Vocês dão uma licencinha? A gente vai ter uma reunião aqui. Ai, fofa. Que história é isso aqui hoje, a festa do pijama? Você que se entrometeu, que falou que ia ser aqui. Mas eu fiquei com dó de você, não agradecida. Mas é hoje. Quer nadar? Quer nadar? Você me empurra na piscina, eu te mato, menina. Elas ficaram ali ouvindo a conversa, né? Não, fala baixo. Mas então... É, mas então, gente... Hoje, então, né? É. É, vocês estão animadas? Sim. É, eu também estou muito animada. Então tá bom, galera. Até depois, então. Vocês vão ir pra casa agora, Duda? Sim. Se arrumar, né? Colocar o pijama. É. Ok, então. Acho que vocês já podem ir, né? Pra me dar sossego o resto do dia. Vocês vêm só... Até, tchau. 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 Socorro, Deus. Socorro, gente. Socorro, todo mundo. Alguém me ajuda. Eu não vou aguentar. Criança, não. Criança, não.